Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O que a gente pode esperar da economia brasileira até o final deste ano? Quase mais nada. 2018 vai ser muito parecido com 2017. Crescimento muito baixo da produção e da renda, 1% ou pouco mais do que isso. Será o quinto ano de crise. Menor que a de 2015 e 2016, claro. Mas a gente ainda está no buraco. Imagina que a economia do Brasil está num elevador. Em 2014, ficamos parados. Em 2015 e 2016, descemos sete andares para o subsolo profundo, escuro e úmido. No ano passado e neste 2018, estamos subindo apenas dois andares. É então como se estivéssemos ainda abaixo da terra. Em resumo, na média, estamos mais pobres. É como se estivéssemos regredidos até lá pelo ano de 2011. O que houve neste ano? Sim, havia recuperação em 2017 e no comecinho de 2018. A gente imaginava. No começo deste ano, o pouco que havia, no entanto, era meio ilusão. Pois o IBGE revisou hoje os dados do crescimento da virada do ano para baixo. O total dos salários do Brasil começou a crescer ainda mais devagar nessa virada do ano. As empresas não investiram. O governo quebrado não tem como investir. Não houve muita obra ou negócio novo para contratar trabalho. Voltamos a rastejar. Qual o motivo? Empresas e famílias ainda estão endividadas ou com medo de gastar. Medo do futuro incerto do país, em especial com o medo do governo quebrado. As taxas de juros nos bancos caíram pouco, o que limitou o crédito. O custo de empréstimo para as grandes empresas e negócios voltou a crescer por causa da bagunça política brasileira, pelo descrédito do governo Temer e por causa do aperto financeiro na economia mundial. O caminhonaço, prova da bagunça que está o país, piorou um pouco a situação, mas não foi decisivo. Mas mostrou que o país é capaz de adotar ainda mais políticas erradas, como tabelamentos de preços. Podemos sair disso? Sim. Mas sem definição política do próximo governo, quase nada vai se mexer. Definido o governo, qualquer que seja, ele vai ter que mostrar como vai resolver a falta de dinheiro. Se o governo continuar a gastar mais do que a recada, a se endividar ainda mais, o elevador da crise vai nos levar ainda mais para o buraco. Boa noite.